É dia de compras, estamos na cidade de Timóteo. Vou passar pra dar um oi pra comadre Nelly, que tá aí com a Alexia. E vamos agora em direção à oficina mecânica do nosso compadre Arno. Vamos dar uma revisão no carro, é importante dar a revisão. E tudo, todo lugar em motivo de brincadeira com a Sofia e com a Alexia, andando aí pela oficina, dando volta. E olha o Arno embaixo do carro, lubrificando as cruzetas. Tem que dar manutenção. Aí, o Arno brincando com a Alexia, agora estamos com o amigo Wilmer e a amiga Emily. E na volta à cidade, dando carona. Sempre o carro, quem pede carona ganha. Porque a gente sabe que é difícil se locomover por aqui. Vem com a gente, começa aqui mais uma novela da vida real. E aí, vamos lá. Eu gostei dessa ração de cachorro, é muito mais barata, não é? Sim. Aqui, aqui. Olha aqui. Só para perguntar. Olá, como está? Bom dia. Um sapato para crianças, como este. Vem por aqui. Olha lá, tem bota de crianças. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Como está? Como está? Que número é ela? Ela, 21. Olha lá, tem bota de crianças. Algumas que são... Como de couro, assim, que não se alimenta tão rápido o água. Não sei como assim. Assim? Não, não sei. Eu acho que está muito grande igual. Botica, assim. Tem para ela? Sim. Tem para ela? Essa é a mais pequena também. Puedo medir? Medir, sim. Tem bota de cachorro também? Sim, tem bota de cachorro. Será que para ela há números assim pequenos? É... O mais pequeno é 26, mas a urna é pequena. Se pode trazer umas 26 aí. Que? Olá, comadre. Que está Alex já falando? Que está Alex já falando? Que está Alex já falando? Olá, meu amor. Me limpia a... Não. Ei, pera, amor. Ei, pera, amor. Vai caminando, vai caminando. Vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Vamos! Ei, não, não, não. Ai, se está tímida. Que exame, cara. Que exame. Que exame. Que exame. Que exame. E que mais, comadre? Como ele foi por allá? Como ele foi por... Como ele foi por... Onde está? Em sua casa. Se deixame. Ah, isso já faz um rato. e deixamos a maioria das coisas apartadas lá nos negócios e agora passamos buscando as coisas para o compadre Arnold que ele precisa revisar o carro e também vamos ver se conseguimos ir para uma amiga nossa que temos aqui então depois voltamos para cá para buscar as coisas e já sair então acho que hoje vamos conseguir sair e o Alec começou novamente a comer morangos porque o restaurante está fechado é verdade e hoje que dia que é quinta? sim talvez alguma coisa que faltou não sei esse é o restaurante da melhor comida vamos tentar comer em outro lugar será? toma uma doble onde está aqui? olá compadre pedi a rendición a Alexia compadre pedi a rendición e a rendición a padrino é isso muito bem E aí o compadre E as pessoas que Que ajudam ele Este é o lugar que agora ele trabalha Ele vai dar uma revista O aleco O compadre nos vai dar uma revisada Oi filha Tá bom esse morango Vem, ei, ei Valentina Para cá, minha vida Tá bom esse morango Vem, 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 quitarle Vem, vem, quitarle Esse Toma Estava já com saudades Já queria caminar Não podes tocar Não, 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 não Não, não Estamos aqui Caminando um pouco Com Alexia Olha isso Ei, Alexia Ven Vem cá Me dá a mão Dime a mão A mão A mão, a mão Agárrala com a outra mão Agárrala com a outra mão Deme a mão Muito bem Caminando aqui Olha, graças a Deus Está um dia quente Não tem chuva Acho que hoje Não vai chover Mas Está um sol quente Mas aqui Como estamos perto do rio Fica um ar Um ar gostoso Porque, nossa Dentro do carro Fica quente mesmo Alexia Alexia La suela Estava Estoy vindo Allá Estoy vindo Allá Por caminar Alexia Que que foi Meu amor Que que foi Tem calor Díganlele a los amigos Olá Ah, sí, olá Sí Olá En cuanto Arrúmalá O carro Nos ficamos aquí Dentro Num lugar Con sombra O sea No tem sol E é legal aqui Olá, solá Están arrumando O carro Para Para deixar pronto E depois sair de aqui Ir para Nos amigas Depois Sí comprar as coisas O Sebastián Ele ficou Então será Para a próxima Viaje Que Facemos Os lentes Dele O sea Que lo llevamos A los Obstamologistas Bueno Obstamologistas Acho que es Fala Y na próxima Viaje Na final De este mes O principio Do Comenzo De outro mes Ele ve E as coisas Dele Si Hoje Acho que Vamos conseguir Comprar Tudo O que Ainda Não conseguimos É a pijama Ainda Não conseguimos Uma talla Um número Bom Para ele Que não Fique tão Pequeno Nem Tão Demasiado Grande Nele Mas vamos Continuar Buscando E Vocês Vão saber Tudo Quando chegar Em casa Tudo O que Compramos Então Vem com a gente Para A continuação De esta viagem Ainda Falta Ainda Falta Muito Né Alexia Tudo Bem Alexia Gostou Muito De morango Nossa Ela gostou Demais Né Mande um beso Tentamos Comprar Também Unas botas Para Alexia Mas Não tem Número Para ela Não tem Um número Para ela Fica Muito Grande Porque Vocês Sabem Que Nesses dias De chuva É bom Usar botas Quando sair De casa Ela É bom Usar O Sebastião E todos Nós Só que Não tem Um número Para ela Não conseguimos Um número Muito Grande E para o Sebastião Conseguimos Um número Mas Nós queremos Buscar Uma marca De botas Que é Santa Ninfa Que são Muito Boas Queremos Comprar Umas botas Dessas Para ele Mas Se não Conseguir Dessas Vamos Comprar De outra Marca Para levar Para ele Ele vai Estar Muito Feliz Por aí O compadre Revisando O carro Por debajo Está colocando Arrumando As cruzetas No hidratando O Ale vai Explicar Para vocês Depois Que ele Está Fazendo Que está Chamando A mamã A papá Vamos Ir Já Fazer As outras Cosas Que Temos Que Fazer O Vamos lá. O mesmo nível, como você faz? O que você faz? O que você faz? Vem cá, vem cá, agora. Dois dias como? Eu venho um dia tempranito e me vou no outro dia à noite. Diga tchau, Alex. Tchau, Adi. Dê a audição ao padrino. Allá. Leve a moto para valer? Cuidado. Diga tchau, Alex. Diga tchau. Diga tchau para o padrino. Aqui para o padrino, aqui é a Alex. Aqui é a tua padrino. E tchau para a tua padrino. Diga tchau. Manda um beijo, um beijo, manda um beijo para o teu padrino. Um beijo, sim. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Se quedou dormindo, dígale. Se quedou dormindo. Que Valentina, rodiguitas de mamá y la más vela de mundo. Mamita. Uy. Ay, Dios mío, papá. Así. Abra esa bocota, como é? Ay, Dios mío, papá. Nos vemos. Ay. Vamos lá agora à tarde visitar a mãe dela A mãe me disse que deixe-me dois sacos A mãe me disse que deixe-me um saco E vamos para o despacho da nossa amiga Emily Aí arriba está aberto Mãe 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 De nada. De nada, gente. Tchau. Nós encontramos pessoas por aqui conhecidas e damos carona a todas as pessoas. Bom, os meninos não conhecemos e damos carona para eles. Mas a senhora eu conheço os lados. Nós estamos mais perto do Piñango, nos corrales, em Taô. Eu conheci ela depois que na verdade depois que ela montou o carro. Temos que dar carona. Nós também podemos passar por isso. Estar num lugar pedindo uma carona e em Taô temos que fazer o bem para as pessoas. E onde vamos? Estamos trabalhando aqui. Ah, o interno. Acabou de estacionar um carro aí. Aqui, 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 aqui. Está abierto o restaurante. Está abierto. Aqui, 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 aqui. andando para as pessoas. Aquinas, que nasceram. Ah! Aqui, aqui, aqui. Obrigado.